Mas a solidariedade, o que seria esse novo momento da economia solidária? Eu diria que o novo momento é o crescimento, eu diria, muito rápido da economia solidária hoje. Portanto, a sua diferenciação de termos. Você tem hoje dentro deles os indígenas que nos fizeram presentes, as mulheres, os homossexuais. Mas tudo que é oprimido em sociedade está na economia solidária. O que é muito animador, a melhor ver, porque é uma luta contra a opressão, evidentemente. Mas só que essas formas oprimidas são distintas entre si. E manter tudo isso, orar geralmente junto, se não houvesse verdadeira, é completamente impossível. Mas eu, pela experiência já, a vida, eu acho, eu apostaria que não haverá cisões profundas. Haverá divergências, haverá discussões, é claro que sim, até é bom que haja, mas criar uma nova central, um novo fórum doito, qualquer coisa assim, a meu ver, não é provável. Não é provável porque há espaço suficiente, afetivo, inclusive, para superar essas divergências. A gente pensa diferente, mas tem tanta coisa, a gente pensa junto e vale a pena continuar.